Fala pessoal, seja bem-vindo se você está aqui no canal CEL e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como conectar esta manete no seu notebook através do cabo, tá? Que cabo é esse? É o cabo que a gente usa para fazer o carregamento da própria manete, tá? Fica comigo até o final, se inscreva no canal, deixe o seu like, que é extremamente importante, tá? Vai fazer uma grande diferença aqui. Bom, eu vejo que tem muitas pessoas, no caso, que têm dúvidas de como está pareando essa manete aqui no seu computador notebook através do cabo. Às vezes o seu computador não tem bluetooth, né? Que ela é via bluetooth e o seu notebook também, às vezes não tem, às vezes é um notebook mais antigo que você utiliza e você tem uma manete dessa aqui, no caso é a que eu tenho, tá, gente? É o modelo 6098, daí pega. E como que você faz para estar conectando ela no seu computador? É muito simples, tá? Eu vou fazer o procedimento aqui para vocês aqui. Lembrando, eu só vou colocar a manete, tá, gente? Eu não vou abrir jogos nenhum porque eu desinstalei o emulador. Então, eu não estou com o emulador mais no computador porque eu estou desfazendo desse computador. Vou passar ele na OLX, já estou negociando já. E vou desfazer dele, então já tirei diversos programas aqui. Então, assim, não vai ter como eu estar jogando para vocês aí, mas vai estar, vai dar para mostrar, tá? Pelo menos aqui como é que a gente faz a conexão dela diretamente aí no computador, tá? No caso aqui no notebook, tá bom? Bora lá para o vídeo. Bom, eu estou aqui com a minha manete, tá? Então, o procedimento é ali tudo muito simples. A gente, com o cabo que faz o carregamento, tá? É um cabo USB, o mesmo cabo que conecta para fazer carregamento de muitos telefones, né? Tipo B. Eu vou conectar a entrada aqui como se eu fosse fazer o carregamento da própria manete mesmo. Ok? Ok. Conectou, como vocês podem observar. E aqui tem uma observação. Eu não sei qual que é a sua manete que você vai fazer o pareamento aí com o computador através do cabo. Mas essa aqui, a minha, isso aqui tem que ficar aberto. Porque se isso ficar fechado, pressione o botão aqui e vai fazer o desligamento. Então, tem que ficar aberto isso aqui. Ok? Uma outra coisa também. Vocês podem, ao conectar o cabo USB no seu computador ou no seu notebook aí na porta USB, você vai ter que estar pressionado o botão Start para que funcione direitinho. Então, eu já vou pressionar aqui o botão Start e vou só conectar. E vocês vão ver que já vai fazer o pareamento normalmente, tá? Então, deixa eu conectar aqui. Só um minutinho. Achei aqui. Pronto. Conectou. Pode soltar. Tá vendo? Não tem segredo nenhum. É somente isso. É uma coisa muito simples. Ok? Então, se você tem uma manete que quer conectar ela através do cabo no seu computador ou notebook, é só fazer esse procedimento. É só pressionar o botão Start, colocar o cabo USB na porta aí do seu computador ou notebook e pronto. Já está conectado. Tá? Deixa eu fazer o procedimento aqui de novo para vocês verem. Pronto. Vou pressionar o Start. Tá? Pressionei o Start. Vou conectar o USB. Pronto. Bem simples, né, gente? Então, essa foi a dica de hoje. Espero muito poder ajudar vocês que estão passando por esse problema. E a gente se vê nesse mesmo canal e em outro vídeo, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.